A gente conversou agora há pouco com o Felipe Bambassi e agora ele tá me chamando aqui novamente porque é mais um caso e dessa vez um abuso sexual contra adolescentes e crianças. Um homem que teria violentado as filhas por vários anos foi preso aqui na região. Felipe, boa tarde novamente pra você. Explica pra gente essas informações sobre esse caso. Exatamente, Matheus, um absurdo, né? Homem de 36 anos, preso então em Balneário Barra do Sul Norte catarinense por descumprimento de medida protetiva. Ele é suspeito de abusar das quatro filhas, abusar sexualmente delas. Filhas estas de 3, 5, 7 e 9 anos. A Polícia Civil acredita, inclusive, que os abusos sexuais acontecem com frequência e há bastante tempo. Desde o dia 7 deste mês, o homem foi proibido de se aproximar da companheira e das filhas dele. Companheira esta que é mãe de três das quatro crianças deste homem. Um áudio gravado pela filha de nove anos, a irmã de sete, enviado à irmã dela de sete anos, comprova então as atrocidades, o horror do conteúdo do que o pai fazia com a filha. A filha descreveu os atos do pai dentro de casa. A Polícia Civil que está com esse áudio, está com o celular apreendido e faz as investigações. Ontem, Matheus Furlan, este homem foi visto nas imediações da casa da companheira e das filhas. Ele teria feito ameaças de morte para as próprias filhas e também para essa companheira que chamou a Polícia Militar. Polícia Militar que, quando chegou ao local, rendeu o homem que foi preso. O homem que, inclusive, tem passagens criminais por violência doméstica e também por furtos. A delegacia, o delegado da Polícia Civil que está à frente desse caso, das investigações desse caso, quer a prisão preventiva desse homem de 36 anos, suspeito de abusar das quatro filhas. Volto com você, Matheus. Bambás, obrigado pelas informações. É uma covardia absurda, né? Muita safadeza.